Vocês viram que a mulher do Buda tá com o dobro de seguidores dele, a mulher tá revoltada, ó, de quem é a mala? Camila ou Calabreso? De quem será essa mala, gente? Ela tá com 305 mil seguidores, o perfil dela tá assim, me pergunto porque me acha. Isso, o Calabreso tá fazendo o quê? Delirando pela Pitel, tava lá no quarto, né, ele tava lá no quarto do líder, olhando a Pitel, observando a Pitel, e aí ele imitou a mãe da Pitel, igual a mãe da Pitel fez lá no almoço do anjo, ele falou assim, ah, minha Pitelzinha, e tem outra, tem outra, que vocês não sabem, ela falou que se o Davi, ela chamou a Manny, a Manny, e falou que se o Davi tiver nesse paredão, se ela topa fazer uma live de mutirão pro Davi não sair, a mulher tá revolta, mexe, mexe, agora se ela fosse mulher do Davi, e aí? Porque a Manny aguentou bastante coisa, nós falamos isso, né? A Manny também fez a mesma coisa ali com a Pitel, Davi que passou o tempo todo abraçado, com a Isabelle, pézinho no pézinho, deitadinho na cama, Então assim, gente, vai da mulher, né, a Manny, eu acho que a Manny tá segurando uma onda do caramba pelo Davi, tá, eu acho, e ela falou, ah, vai ganhar nada, tá aí, né, passando vergonha, me fazendo passar vergonha, resolveu biscoitar a melhor coisa que ela fez, a mulher tá ganhando muito seguidor, gente. E tem outra, segura esses stories aí, porque o Lucas, sem saber disso tudo que tá acontecendo, que ele não tem mais mulher em casa, ele falou que era pra mulher dele pagar o cartão, lembrar de pagar o cartão, que ela repostou e falou, Serasa, anota o nome dele, ouviu esses gritos, eu vim morar na roça, porque era mais tranquilo, eu precisava gravar. É complicado essa história, né, a gente tinha comentado isso em relação ao Davi, de muitas carícias e tal, mesmo que fosse, assim, mesmo que seja só amizade, mas é doído pra quem tá aqui fora, é doído. E por isso que eu falei que a Manny, ela tem muita sabedoria, ela teve, mesmo porque, gente, se a gente for colocar um Buda e um Davi, o Davi é o vencedor, né, a gente sabe que é ele que vai vencer o prêmio. Então, ela tá segurando uma onda, assim, que é complicado, tá? Vocês têm noção da quantidade de gente que vai no perfil da Manny pra poder falar com ela, que, tipo, que o Davi é novo, que não tem nada que ficar com ela, algumas coisas desse tipo, e ela tá aguentando firme, eu, eu, eu tiro o chapéu pra ela, tá? Ah, ela tá biscoitando, a Manny que eu tô falando. Biscoita mesmo, gente, ganha dinheiro, e o pessoal faz publi, é assim mesmo, tá? É assim mesmo, vai que ele sai e não quer mais a Manny. Pelo menos ela já tá ali, encaminhada pro Carelli, é o que eu penso, encaminhadíssima pro Carelli, né? Eu não sei quem eu queria mais ver, se era a Manny ou se era a mãe do Davi ou a na fazenda. Na verdade, o Carelli podia pegar essas mães, mãe do Gil, né, a mãe da, da, meu Deus, Jaqueline, que venceu a fazenda, a mãe do Davi, pegar umas mães, fazer um reality de mães, né? Vocês iam gostar? Rapaz, umas mães barraqueiras, a mãe do Rico, né, umas mães barraqueiras. A gente, o dia que o Calabresa sair e souber que não tem mais mulher, e que ela tá muito melhor que ele, com muito mais seguidores que ele, esperemos. Eu gosto é disso, eu gosto é disso, dos realities, assim, aqui de fora. Né? O que tá acontecendo lá dentro, às vezes, nem é de tanta importância, mas aqui fora vai criando. É sobre isso, gente, é sobre isso. E aí E aí E aí E aí